O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Se você permitir que a vida funcione plenamente, ela será saudável. Você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo. Então, o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, você naturalmente notará comida vegetariana ou a base de plantas. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias, ela me mantém ativo por 24 horas. Então, você poderia me explicar por que tantas pessoas na Índia são vegetarianas e a importância dos alimentos e frutas na sua vida cotidiana em geral? Neste momento, aproximadamente 38% da população da Índia é puramente vegetariana. Você sabe, tradicionalmente é assim. Digamos que há cerca de 50 anos, quase 60% eram vegetarianos. No entanto, os médicos com formação ocidental têm dito às pessoas, Se você não comer carne, você não obterá nutrientes, você tem que comer um pouco de carne. Então, por causa disso, um pouco de carne foi introduzido. Porém, apesar disso, na Índia, o consumo de carne não é como no Ocidente. É apenas um acompanhamento, mesmo para as pessoas que não são vegetarianas, é somente um acompanhamento. Mas o porquê do vegetarianismo é... Veja, se a sua sobrevivência está ameaçada, toda a sua vida se resume à sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência está assegurada, agora você se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Porque quando a sua sobrevivência está em risco, a impressão é de que quando a sua sobrevivência estiver assegurada, tudo vai ficar ótimo. Mas uma vez que a sobrevivência está assegurada, você se dá conta de que isso não é verdade? A sua vida anseia por algo mais? Então, a sobrevivência era muito simples e fácil, a terra era rica, as pessoas sobreviviam bem. Por causa disso, elas começaram a olhar para dentro de si mesmas e começaram a desenvolver várias coisas. E uma coisa importante era que quase 70% da população do país sempre foi ativamente espiritual. Voltar-se para o interior era uma parte importante da vida. Por causa disso, quando elas se voltavam para dentro de si mesmas, elas percebiam que o que elas comiam importava. Se você somente quer ser todo musculoso, então você pode comer muita carne e apenas desenvolver músculos e brigar uns com os outros. Mas se você está pensando em como se tornar sensível à vida, como se tornar perceptivo, como ser capaz de perceber as coisas além do que é considerado como a percepção normal, então o que você coloca dentro do sistema se torna muito importante. Assim, aquilo que atravessa o sistema com a mínima quantidade de resistência, com a mínima quantidade de, você sabe, esforço no corpo. Para dar uma perspectiva a isto, permita-me colocar desta forma. Veja, se você come carne crua, por exemplo, no sistema humano, comparado com animais carnívoros, em todos os animais carnívoros, o comprimento do tubo digestivo é apenas três vezes o comprimento de seu corpo, aproximadamente. Em todos os herbívoros, o comprimento do tubo digestivo é de cinco a seis vezes o comprimento do corpo. Assim, em um ser humano, ele pode ter sete, oito ou nove metros, o que é quase cinco ou seis vezes o comprimento de nosso corpo. Neste tipo de tubo digestivo, se você colocar carne, ela irá passar de forma muito, muito lenta. A carne crua levaria aproximadamente de setenta a setenta e duas horas para atravessar o sistema. Se você colocar carne cozida, levará de cinquenta a cinquenta e duas horas para atravessar o sistema. Se você colocar refeições com vegetais cozidos, levarão algo entre vinte e quatro horas a trinta horas. Se você colocar vegetais crus no sistema, levarão de doze a quinze horas. Se você colocar frutas no sistema, levarão de uma hora e meia a três horas para atravessar o sistema. Então, nós começamos a reconhecer qual é o alimento que passa pelo corpo com a menor quantidade de resíduos, menor quantidade de impurezas e atravessa o sistema muito rapidamente. Por quê? Em yoga, isto é uma coisa importante, todos nós fazemos isto até hoje. Se nós comemos qualquer coisa, dentro de duas horas e meia, nós devemos estar com fome ou o estômago deve estar vazio. No entanto, nós não comemos. O estômago está vazio, mas nós temos energia. Por isso, nós não comemos. Então, geralmente, aqui no Yoga Center, todos comem somente duas refeições. Uma às dez horas da manhã, sete horas da noite. Só isso. Eu faço apenas uma refeição na maior parte dos dias. Se eu estiver viajando, pode ser que seja um pouco diferente, mas do contrário, geralmente, se estou em casa, eu como apenas uma refeição. Isso é pela manhã ou à noite? Só por curiosidade. Geralmente, para mim, é entre quatro e trinta e cinco da tarde. Isto me manterá ativo por vinte e quatro horas inteiras. Não é nenhuma regra. É só isso. Essa é a necessidade. Portanto, suponha que haja muita atividade física em um determinado dia. Então, você pode comer um pouco no café da manhã ou comer uma fruta ou algo assim. A alimentação não deve ser transformada numa filosofia ou numa espécie de processo religioso. O alimento é a exigência do corpo. Se observarmos o corpo, com que tipo de alimento o corpo fica mais feliz, o corpo fica mais à vontade, você naturalmente notará que com comida vegetariana ou à base de plantas, o corpo fica mais confortável e à vontade. Ele fica flexível, ele fica à vontade. Ele tem menos para ser processado diariamente. Então, naturalmente, aqueles que observaram a natureza de seus próprios corpos, naturalmente se tornaram vegetarianos. Quando a sobrevivência era o problema, caçar e comer o que se matava era um processo natural. Mas uma vez que as sociedades se estabeleceram, elas puderam cultivar o que quisessem. À medida em que elas se observaram mais e mais, e a vida deixou de ser uma questão de sobrevivência, ao contrário, passou a ser sobre o aprimoramento da própria vida para níveis mais elevados de percepção e experiência. Então, tornar-se vegetariano naturalmente será, é um processo natural. Isso está destinado a acontecer em todos os lugares. Nos Estados Unidos da América, existe um segmento de pessoas que acredita que, da próxima vez que Jesus vier, Ele virá nos Estados Unidos. Geralmente acredita-se que Ele virá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Mas agora, as pessoas nos Estados Unidos estão dizendo, por que Ele iria para Israel? Este não é um bom lugar para ir. Ele virá nos Estados Unidos? Então, me fizeram uma pergunta como esta durante um grande encontro. Sadguru, o que você acha? Jesus virá nos Estados Unidos ou em Jerusalém? Eu disse, veja, da última vez Ele veio em Jerusalém. E Ele disse, venham, sigam-me. Você tem um empréstimo bancário, um empréstimo da faculdade, do carro, da casa, da casa de ferro. Você está hipotecado por 45 anos? Se Jesus disser, venham, sigam-me, ninguém irá, porque todo mundo tem que ir ao banco. Então, você se amaranhou de tal modo que, mesmo que as coisas mais significativas aconteçam, você não pode mudar o rumo da sua vida. Olá! Quando as melhores coisas surgirem em seu caminho, você não pode mudar o rumo da sua vida. Esta é uma vida de escravo, não é? O que é escravidão? Ele não pode escolher? Isso é escravidão, não é? Agora, você está fazendo esses tipos de arranjos na sua vida. Você não tem escolha, você está preso em seus próprios arranjos. Uma aranha tece uma teia para que outras coisas sejam capturadas. Mas se você é do tipo de aranha que constrói uma teia na qual você é pego, você é uma aranha estúpida, não é? E a maioria dos seres humanos está nessa condição? Se algo significativo acontece, você estava indo para aquele lado. Se algo realmente significativo acontece para este lado, você pode ir para este lado. Seus arranjos não irão lhe aprisionar? Essa é uma vida inteligente? Se você for inteligente o suficiente, você criará arranjos que lhe darão suporte, não que o emaranhem, não é? Então, o diâmetro do Sol e a distância entre o planeta e o Sol é 108 vezes maior? O diâmetro da Lua e a distância é 108 vezes? De muitas maneiras, você verá o 108 sendo uma proporção na criação do Sistema Solar. Essa é a razão pela qual, caso contrário, talvez tivéssemos 160. Se suponha que tivéssemos nascido em Marte, talvez tivéssemos 160 ou o que quer que fosse. Você deve verificar os homens e ver. O importante do Hatha Yoga é reconhecer constantemente que esse corpo tomou forma dessa maneira, esse corpo se tornou esse tipo de manifestação, principalmente porque a forma como a roda do oleiro é, por causa do Sistema Solar, a forma que é, por isso essa manifestação. Então, Adi Yogi muito claramente disse, se for para esse corpo humano evoluir mais, algumas mudanças dramáticas ou drásticas precisam acontecer na estrutura do Sistema Solar. Só assim a estrutura do corpo humano mudará, porque ele alcançou seu desenvolvimento máximo, em termos de estrutura física. Agora, pode se transmitir sem esforço, se todos estiverem abertos, se todos os 112 estiverem ativados, a transmissão é fácil. Você quer que algo aconteça lá. Você não precisa ir lá. Você pode se sentar aqui e fazer acontecer. Para viver uma vida normal, para viver uma vida física plena, você precisa apenas de 21 chakras. 21 chakras em seu corpo estão operando razoavelmente. Ninguém pensará que há algo de errado com você. Você será um ser humano pleno. Sobre o que são as coisas restantes? As coisas restantes, se se abrirem, abrirão vários níveis de percepção. Abrem dimensões da percepção que, de repente, as pessoas dizem, as pessoas começaram a dizer que é mágico ou místico, simplesmente porque diferentes dimensões da percepção se abriram. Portanto, apenas 21 são necessários para viver uma vida plena. O restante é apenas sobre dimensões mais elevadas de percepção, em que você não é mais humano, pelo menos no entendimento de outras pessoas. Você é muito humano. Esse é o sistema humano. Por que a maioria dos seres humanos não... A maioria não floresce. Veja, agora... Os coqueiros, então, amilinado. Acho que nossas árvores estão produzindo algo como 90 cocos por ano por árvore. Namaskar, Sadguru. Meu nome é Rito. Minha pergunta é... O que, segundo você, é ser bem-sucedido em espiritualidade? Em espiritualidade ou na vida? Em espiritualidade. E eu conhecerei isso antes de morrer? Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade... O que aconteceu é que... As pessoas pensam que, se elas estão buscando Deus, elas são espirituais. O que você precisa entender é que... Você já fez uma suposição, e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá. Busque-o. Buscar significa isso? Que você não sabe se Deus governa essa existência ou se o diabo governa essa existência ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia? Você não sabe. É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber? Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Por quê? A natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade? Você só precisa dizer a si mesmo três vezes, eu sou indiano. De repente, tudo que é indiano parece legal. Tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso. e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá, alguém disse, penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos. Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou, o que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou? Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando? você não está tocando? Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então, eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier, porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então, estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos? Então, o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material. Mas, se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você para colocar de maneira muito, muito simples. Hoje é tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapate. O chapate se transforma numa mulher maravilhosa como você porque você comeu o chapate. Se o Suhail comer esse chapate, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer isso... Mas eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo. Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que se um cachorro comer o chapate, ele se transforma num cachorro. Então, você acha que é um chapate muito inteligente? Não. Isso é programado em seu sistema a um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapate num ser humano. Quando eu digo num ser humano, eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapates, bananas, dal, isso e aquilo. Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam superfortes. Quando elas se tornam superfortes, você tem o senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários. Você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você? Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir? Isto é o quê? Este é um desastre recorrente? Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhail está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? as pessoas me perguntam, Sadguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas, não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Sim. Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos, há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante porque, hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas, quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele, mas, quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou, ok? É um empreendimento. Se você ler duas páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda? Duas páginas e repetindo as mesmas duas páginas num idioma que outras pessoas não entendem, você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com o seu processo espiritual, isso é tudo que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo o que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar? Você o acumulou. Você tem pessoas? Você as acumulou. Você tem roupas? Você as acumulou. Você tem um corpo? Você o acumulou. O conteúdo da sua mente? Você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Quando dizemos que algo está certo ou errado, estamos fazendo a pergunta de uma maneira moralista. Eu não olho para a vida pelo ângulo da moralidade. para mim, a questão é apenas se isso funciona ou não, porque uma vez que viemos aqui como vida, toda a vida, não apenas a vida humana, toda a vida está aspirando a se tornar uma vida plena. Sim. Uma minhoca quer ser uma minhoca plena, um inseto quer ser um inseto pleno, uma árvore quer ser uma árvore plena. E é claro, um ser humano está aspirando a ser um ser humano pleno. Mas nós sabemos claramente o que é uma minhoca plena, o que é um inseto pleno, o que é uma árvore plena, mas não sabemos o que é um ser humano pleno. Seja o que for que você tenha se tornado, ainda existe um anseio dentro de você para se tornar algo mais, não é? Não é? Então, obviamente, você não sabe o que é um ser humano pleno. Então, quando você nem sabe o que é um ser humano pleno, como é que você ainda se coloca para dormir? Veja, qualquer tipo de entorpecente significa que, de alguma maneira, você está suprimindo a vida. Aquele que sabe como administrar seus próprios pensamentos e emoções, se você soubesse como manter seu pensamento e emoção do jeito que quer, você ficaria radiante ou tenso ou infeliz? Ou o quê? Eu estou perguntando, isso é uma pergunta. Se seus pensamentos e emoções aceitassem instruções suas, naturalmente, você não se manteria no mais alto nível de prazer e experiência? Você se manteria, certo? Então, se você estivesse no mais alto nível de experiência interior, você gostaria de diminui-la com álcool ou drogas? Não. Então agora, nossas mentes estão num estado em que estão causando uma enorme quantidade de estresse e infelicidade? Você quer um alívio, pelo menos no fim do dia? Se você beber, durante o dia será rotulado. Então, pelo menos, quando vai para casa, há um mês, eu estava em Nova York com um grande grupo de pessoas e perguntei qual a porcentagem de pessoas na cidade de Nova York que pode se sentar à noite em paz. Não precisa nem ser em êxtase, apenas em paz. Sem sequer uma taça de vinho. Estou tratando uma taça de vinho com uma dose mínima? Elas debateram e disseram 5%. 5% das pessoas podem se sentar em paz à noite sem sequer uma taça de vinho. Eu estava em Londres entre um grupo muito proeminente de pessoas. Eu perguntei a elas que porcentagem de pessoas em Londres pode se sentar em paz sem sequer precisar de uma taça de vinho. Elas disseram menos de 1%. O que eu quero dizer é que o mundo inteiro está chegando lá. Você sabe por quê? Simplesmente porque o intelecto humano está ativo como nunca esteve antes. Nunca antes na história da humanidade uma quantidade tão grande de pessoas pôde pensar por si mesmas. Antigamente seu sacerdote seu sábio sua escritura seu guru alguém pensava por você? Você não devia pensar? Em muitas culturas se você pensasse eles arrancavam a sua cabeça? se você pensasse por si mesmo para além do livro que estava lá eles geralmente arrancavam a sua cabeça porque você seria um incômodo sim ou não? Mas pela primeira vez na história da humanidade mais do que nunca as pessoas estão pensando por si mesmas quando você começa a pensar por si mesmo a menos que algo seja logicamente correto você não consegue engolir aquilo não é? Algo chega até você a menos que faça sentido você não consegue engolir e digerir não é? mesmo no pior tipo de discussão que acontece entre as pessoas você está assistindo ao debate presidencial e tudo mais no pior tipo de discussão que acontece para aquela pessoa aquilo faz sentido? Sim ou não? Em casa marido e mulher há uma discussão os dois pensam que o outro é um absurdo mas internamente para eles faz sentido o que eles estão falando não é? então a menos que seja logicamente correto você não consegue engolir então quando isso acontece com você o que está acontecendo no mundo já aconteceu com você e está acontecendo com a nova geração de forma ainda mais intensa é que os céus vão desmoronar não é um pequeno acidente? Os céus estão desmoronando nesta geração embora o céu já esteja desmoronando as pessoas estão de alguma forma tentando mantê-lo ali mas estou lhe dizendo seus filhos vão derrubar o céu se ele não cair porque é assim o que tem no céu? Vamos olhar para isso veja no céu hindu a comida é muito boa também tem bebida então se você gosta de comida e bebida você deve ir para o céu hindu é o melhor lugar para se comer o próprio Nala cozinha para você no outro céu tem damas de vestido branco flutuando nas nuvens se você gosta desse tipo de ambiente deve ir para lá se você for para outro céu terá problemas com virgens mas não há bebida por lá então se você gosta disso vá para lá mas como você vai para lá? qual é o GPS para se chegar ao céu? aconteceu numa escola dominical no Alabama o professor da escola dominical estava a todo vapor a plateia não era de adultos era de crianças pequenas mas ele estava a todo vapor então no meio daquilo tudo da coisa toda o professor perguntou o que você tem que fazer para ir para o céu? a pequena Maria se levanta e diz se eu esfregar o chão da igreja todos os domingos vou para o céu? ele disse absolutamente outra garotinha se levanta e diz se eu dividir 50% da minha mesada com meu amigo menos privilegiado vou para o céu? correto? e um garotinho se levanta e diz se eu ajudar as pessoas necessitadas eu vou para o céu? correto? o pequeno Tommy lá no fundo se levanta e diz você tem que morrer primeiro? essa é a qualificação sabe? você tem que morrer primeiro quando você morre dependendo da cultura a qual pertence nós vamos queimá-lo enterrá-lo ou jogá-lo para os pássaros uma dessas coisas nós faremos o que você chama de meu corpo é apenas um pedaço deste planeta? é melhor colocá-lo de volta lá quando tiver terminado quando você tiver terminado com este corpo deve colocá-lo de volta na terra é a coisa mais ecológica a ser feita então quando vai para o céu obviamente você não tem um corpo quando você não tem um corpo o que você vai fazer com boa comida e virgens? eu acho que não faz nenhum sentido então eu estou dizendo nos próximos 25, 30 anos todos os céus desmoronarão já desmoronaram na mente da maioria das pessoas? provavelmente a geração passada estava pensando de forma ativa em ir para o céu vocês estão assim um pouco vocês sabem que não vamos a lugar algum mas você tem um pouco de medo de negar isso? a próxima geração negará ativamente? sim ou não? seus filhos negarão com toda certeza? então os céus desmoronarão? os céus podem desmoronar mas a aspiração humana de experimentar algo mais não acabará quando esse anseio para experimentar algo mais se torna forte a maneira como temos administrado esse anseio nos seres humanos é não se preocupe se você está infeliz agora mas se você não beber esta noite quando for para o céu os rios estarão cheios de vinho não em taças pequenas nos rios então essa esperança quando ela desmoronar já está desmoronando nos próximos 25, 30 anos desaparecerá no mundo quando isso acontecer então as pessoas se voltarão para substâncias químicas em grande escala o movimento já é enorme em todo o mundo então agora não é uma questão de moralidade é apenas isso? olhe nos meus olhos e veja eu estou sempre chapado mas nunca toquei em substância alguma mas eu estou o tempo todo chapado todos nós estamos sentados aqui no mesmo salão nós respiramos o mesmo ar provavelmente nós comemos a mesma comida mas neste momento como eu estou internamente eu não troco isso por nada no universo você me dá o mundo inteiro nada feito porque isto aqui é maior do que isso porque a experiência humana é gerada a partir de dentro se você assume o controle disso você cria a experiência que deseja se você não assume o controle disso acidentalmente você fica embriagado se a bebida funcionou bem você fica embriagado caso contrário você fica outra coisa agora se você assumir o controle da base de sua experiência naturalmente causará a experiência mais agradável para si mesmo então isso não tem nada a ver com bebida não tem nada a ver com drogas isso tem a ver com você assumiu o controle da sua vida ou você é um acidente se você é um acidente a ansiedade é natural não é? se você é ansioso você quer de alguma forma reduzir a intensidade da vida pelo menos à noite se isso não for possível pelo menos no fim de semana você quer reduzi-lo um pouco veja se a maior coisa que você tem em sua vida nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste planeta sim comparado a qualquer outra criatura nós deveríamos ser o ponto mais alto da evolução neste ponto de evolução uma coisa que nos aconteceu é que veja fisiologicamente nós não somos tão robustos quanto outras criaturas sim a maior coisa que nos aconteceu é que nossa inteligência floresceu se nossa inteligência floresceu verdadeiramente floresceu então deveríamos pelo menos saber como tornar isto aqui absolutamente belo e agradável não é? se a inteligência floresceu se você quer criar o mundo que quer não é importante que pelo menos você seja capaz de criar a si mesmo do jeito que quer se nem mesmo o que você quer acontece dentro de você como é que o que você quer vai acontecer na sua vida não se trata para a maioria das pessoas não é que as suas vidas não estejam acontecendo do jeito que elas querem nem mesmo a mente está acontecendo do jeito que elas querem essa é toda a infelicidade aconteceu num determinado dia uma moça foi dormir uma moça foi dormir durante o sono ela teve um sonho no sonho ela viu um homem atraente parado e olhando para ela então ele começou a se aproximar mais perto mais perto ele chegou tão perto que ela podia até sentir sua respiração ela tremeu não com medo então ela perguntou o que você vai fazer comigo o homem disse bem moça o sonho é seu o que está acontecendo na sua mente é a droga do seu sonho nem mesmo o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer isso é um problema se o seu sonho estivesse acontecendo do jeito que você quer agora você gostaria de beber meu Deus isto aqui pode fazer muitas coisas para você você não precisa de nenhuma ajuda externa se o seu sonho pudesse ser exatamente do jeito que você quer você poderia se sentar aqui criando uma bem-aventurança absoluta para si mesmo sim ou não sim mas nem o seu sonho está acontecendo do jeito que você quer é assim que é nem a máquina de sonhos está aceitando instruções suas então a única maneira é matá-la não não matá-la com entorpecentes você está tentando matá-la de alguma forma você está tentando matá-la não está colocá-la para dormir isso em termos de evolução é um passo para trás quando 90% da população do planeta bebem e usam drogas digamos você verá isso a menos que façamos algo significativo nos próximos 15 20 anos se fizermos algo significativo isso pode mudar caso contrário você verá nos próximos 60 70 anos 90% da população humana usarão algum tipo de substância química 70% da população dos Estados Unidos supostamente estão sob medicação prescrita 30% estão comprando nos becos as três principais indústrias do planeta são as principais indústrias são armas e material bélico estão em primeiro lugar produtos farmacêuticos em segundo álcool em terceiro você é um beneficiário ou contribuinte o álcool é a terceira maior indústria então um veja um leva você para a morte outro finge trazer você de volta outro é 100% morte essas são as três maiores indústrias do planeta maiores do que a comida você pode acreditar nisso? a indústria de alimentos no planeta no final de 2015 era de 7,6 trilhões de dólares a indústria farmacêutica era de 7,2 trilhões de dólares agora acho que ela ultrapassou isso significa que estamos consumindo mais remédio do que comida fomos derrotados ou não com certeza fomos derrotados não é? então provavelmente daqui a 5 anos a indústria do álcool será maior do que a indústria de alimentos isso significa que nós definitivamente fomos derrotados não é? então não se trata de por que eu não deveria curtir isso eu estou dizendo se você quiser realmente curtir esta vida porque você não quer curtir a bebida eu quero que você entenda você quer curtir a sua vida não é? se você quiser curtir esta vida eu vou lhe ensinar o caminho pelo qual você pode ficar super entorpecido ao mesmo tempo super alerta como é isso para você? olhe para mim estou o tempo todo bêbado mas se você quiser eu posso apenas ficar assim desse jeito a qualquer momento eu posso você nunca me viu eu posso ficar totalmente entorpecido a qualquer momento porque o tempo todo eu estou ligado o tempo todo plenamente consciente é isso que precisa acontecer com a humanidade não é? e todo ser humano é capaz disso eles simplesmente não prestaram atenção nessa direção isso é tudo estão seguindo soluções baratas somente ao utilizar este corpo você pode mantê-lo bem quanto mais você usa melhor ele fica a você que ficou até aqui como forma de gratidão lhe oferecemos um ebook de sad guru para acessar basta clicar no link que está na descrição desse vídeo se inscreva no canal para mais se inscreva e se inscreva e se inscreva